Olá, a pandemia do coronavírus causou efeitos em vários setores. No caso da educação infantil, a Prefeitura de Belo Horizonte pode ter que arcar com uma conta alta. O Sindicato das Escolas Particulares de Minas estima que de 30 a 40% dos alunos de instituições de ensino privadas da capital com até 5 anos de idade tiveram os contratos cancelados. Caso haja uma migração para o ensino público, em 2021, Belo Horizonte teria que criar 24.222 novas vagas para a educação infantil. Atualmente, a Prefeitura oferece 86.160 vagas para estudantes, sendo cerca de 53 mil em rede própria e 25 mil em creches parceiras. André Cristino, para o Horizonte Notícia Informa.